É, Pericles Mendel se preparando aqui, já está aqui prontinho com todas as dicas. Bora lá, arruma o microfone do Pericles pra gente saber, o pessoal tá em casa, porque hoje sextou o Pericles. Sextou, Nátia. Quem não tá na praia... Quem não tá de férias na praia ou viajando pra outro lugar. Tem muita gente viajando, eu abri meu Instagram ontem e hoje, não tá normal, todo mundo tá Que tem de foto de gente postando em outros lugares. É verdade, mas também tem muita gente de Terezinha, vale a gente dizer isso. Tem, vai ficar, como eu. Tem muita gente, é, eu também vou ficar aqui trabalhando e aí as dicas são voltadas especificamente pra quem tá em Terezinha, quem vai ficar em Terezinha no final de semana. Eu já começo falando do Boteco, Nátia, hoje tem Anderson Rodrigues a partir das 9h30 lá. E no sábado, amanhã tem Thalia Ferreira e Damásio Neto. No domingo tem Janaína e Banda lá no Boteco. Agora a gente vai ver aí o Bendito, hoje tem Janaína e Banda e Léo Cachorrão. A partir das 10h, amanhã tem Gatinha Manhosa, olha só, Edson Lima. E ainda o Japa Cantor e Ana Luísa. No domingo, lá no Bendito tem Alisson e Banda, Júnior Masca e Lucas Majoli. Agora a gente vai ver, agora no seu Boteco tem Darly Susan, hoje a partir das 9h. Amanhã tem Manuel Roriz, a partir das 3h. Depois tem Vinícius Bezerra. Encerrando o final de semana lá no seu Boteco, tem 100% só pra sambar no domingo, a partir das 4h da tarde. No Cajunina Show, hoje tem João Pisada, Estilizada e Xenhenhen. Amanhã tem Ícaro na Medida e Entre Amigos. E no domingo tem Júnior Masca e Pegadões do Forró. Lá no Malte, hoje tem Dandinha, a partir das 10h da noite. Amanhã tem o DJ Bruno, Grupo LB e Uri Love. Na programação do Resenha, hoje vai ter Grupo CDL, a partir das 7h. Depois tem Gilles Black, na sexta-feira também. Lá no Samba Pub, que fica na Zona Norte, tem 100% só pra sambar, a partir das 9h da noite. Agora a gente vê aí a Boate Follow, hoje tem Alan Castro e Gangue Cia. Na sequência a gente vê a programação do Moinho de Pedra. Neste sábado, a partir de 1h da tarde, tem 100% só pra sambar. E na sequência a gente vê aí o Bar do Leme, que no domingo tem Doce Ilusão. Gabriel Levi, que é de Salvador e também Forró do Japa. Na sequência a gente vai ver aí Cajuína Hall, que fica ali na Dom Severino. Tem no domingo, a partir das 4h da tarde, tem Tardinha com Doce Ilusão e Convidados. E pra encerrar, lá em Timon, Nádia, nesse final de semana, no estacionamento do shopping, Cocais, tem o Cine Autorama, que chega a Timon. É um projeto bem bacana, né? As pessoas assistem ao cinema dentro dos seus carros. Como antigamente. Como antigamente, né? Tá certo. É lembrando esses bons momentos. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da paróquia de São Sebastião. O seu Raimundo tá pedindo aqui pra gente divulgar uma feijoada que vai acontecer no dia 29, né? Na próxima semana, mas a gente já vai divulgando aqui, na próxima semana a gente fala mais um pouquinho. Tem uma comunidade carente que tá precisando de ajuda pra construção da igreja, lá da paróquia de São Sebastião, ali, na região da Usina Santana. E vai ser lá de Todos os Santos. Obrigada, Ed. Eu tava confundindo aqui porque a feijoada vai ser lá no Clube da Sepisa, que fica na estrada da Usina Santana. Então, o ingresso custa só 10 reais, aí sorteio de vários prêmios e também com direito à música ao vivo. Então, todo mundo tá convidado e tá feito com a comunicação, tá bom, seu Raimundo, aqui da sua mensagem. Nádia, só pra encerrar, mandar um abraço também pro Mestre John e os alunos dele, que esse final de semana, sábado e domingo, amanhã e domingo, portanto, vai ter aí batizado e troca de cordas. Mas é o pessoal da Capoeira, que inclusive o Alan, que da TV Cidade Verde faz parte. Alan Flecha. Tá certo, Alan Flecha. Um abraço aí pra eles, vai ser lá no Espaço, salve Rainha. Tá certo, Péricles. Bom final de semana e daqui a pouco tem Péricles Mendel na Rádio Cidade Verde, também com as notícias dos famosos, das personalidades. Tem, muita notícia hoje. Muito babado. Obrigada, Péricles.